Então, depois de você escolher o tecido, nós vamos começar pelo corpo. Essa parte vai ser minha parte de fora e essa vai ser minha parte de dentro. Então, à medida que você vai precisar cortar para os dois tecidos, é de 25 por 25. E você também vai cortar um pedaço de manta um pouquinho maior. Você vai pegar a parte de dentro, vai estabilizar com o ferro e vai pegar algo que seja redondo, vai quebrar esses cantos. Depois, então, que você fizer isso, você vai fazer uma costura de segurança toda a volta. Então, aqui ele mede 25 centímetros. Então, você vai encontrar a metade, que no caso é 12,5, e vai fazer um risco aqui no meio com a caneta. E aí, você vai contar 2 centímetros para um lado e 2 para o outro a partir do meio, ficando desse jeito aqui. Aí, você vai cortar dois pedaços de plástico cristal com 10 centímetros por 26. E aí, a gente vai começar a prender o zíper e o viés. Você vai pegar o seu viés, vai posicionar o viés bem na beiradinha aqui, olha, do seu zíper. Vai colocar bem certinho aqui e vai fazer uma costura bem na beiradinha mesmo, olha. Ficando, então, olha, desse jeito aqui. Você vai pegar e vai dobrar o seu viés para que ele encoste e fique assim, olha, desse jeitinho assim, olha. Você vai pegar e vai encaixar o plástico assim. E aí, vai fazer uma costura aqui em cima, bem na beiradinha de cá, porque aí você prende o viés que está embaixo, o plástico que está no meio e o viés que está em cima e fica todo com acabamento bem legal. Ficando, olha, desse jeitinho. Atrás, ele fica assim, olha, com acabamento desse jeito. E aqui, ele fica soltinho assim mesmo, olha. Tá? Agora, a gente vai repetir o processo com esse outro lado aqui também. Depois que você fizer isso, agora chegou a hora de você fazer o outro lado do viés. Você vai repetir o processo. Você vai posicionar o viés aqui, vai costurar bem na beiradinha, como a gente fez com esse processo aqui. Ficando, então, olha, desse jeitinho aqui. A gente vai dobrar para encostar, para ele ficar bem certinho com o de baixo. E aí, a gente vai posicionar aqui em cima, nessa marcação aqui, olha, que nós fizemos. Vai prender com o alfinete e vai passar uma costura aqui. Você vai prender esse lado e esse daqui do outro lado. Ficando, olha, desse jeito. Agora, a gente vai pegar e vai fazer uma costura para prender o plástico e depois a gente recorta essa sobrinha. Ficando, então, desse jeito aqui. Antes que vocês me perguntem, eu não utilizo nenhum calcadeiro especial para costurar plástico. Não passo hidratante, não passo talco, não passo nada. A brother, essa brother que eu costuro, ela é excelente. Ela não agarra, assim como o plástico que eu estou utilizando, é muito bom. Também não agarra. Então, ele vai ficar dessa forma. Então, depois que estiver desse jeito, a gente vai pegar o tecido que vai ficar pelo lado de fora, que no caso é esse daqui. Eu vou posicionar ele aqui em cima, vou estabilizar no ferro. Observe se o seu tecido aqui tem pé. Caso ele tenha pé, você vai ter que cortar o tecido no meio. Ele vai ter que emendar para que fique um lado e o outro, porque ele vai ficar fechado dessa forma. Então, para que ele não fique de ponta cabeça. Nesse caso, esse aqui de diamante, ele não tem pé. E aí, eu vou fazer uma costura de segurança aqui ao redor, bem na beiradinha, para também prender esse tecido de fora com essa parte daqui de dentro. Olha, ficando então desse jeitinho aqui. Essa marcação daqui do meio aqui, olha, você também pode fazer uma costura aqui no centro para prender, né, esse tecido nesse tecido daqui de fora. Agora, chegou a hora da gente passar o viés, eu volto. E eu queria dar uma dica de como é que se faz o viés com o acabamento, com a finalização perfeita. Como eu quero dar o acabamento pelo lado de fora, então eu vou prender o viés pelo lado de dentro. Então, eu vou começar pelo meio. Eu vou deixar aqui, olha, um dedo de sobra de viés. Vou começar a partir do risco aqui central. Vou costurar todo ao redor. Eu não vou abrir o viés, eu vou deixar o viés dessa forma. E eu vou costurar usando essa dobrinha aqui, olha, essa marcação da dobra aqui, como guia para fazer a minha costura toda ao redor. Quando eu tiver que finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês o próximo passo. Então, você vai costurar toda a volta. Agora, quando eu estiver faltando chegar aqui, olha, um dedo para chegar aonde você começou, olha, você vai posicionar. Você vai vir com o seu viés até sobrepor o outro. E vai cortar na mesma direção. Você vai dobrar e vai passar uma costura aqui, olha, bem rentinho, sem costurar esse tecido aqui. Vai fazer uma costura com arremate no início e no final. Vai diminuir um pouquinho o tamanho disso daqui. Vai abrir a costura e vai acabar de passar a costura aqui que ficou por fazer. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai acertar qualquer rebarba que tiver, olha, do viés, passando do viés, para que ele dê um bom acabamento. Olha, o acabamento do viés fica perfeito desse lado, olha. Agora, é só virar e rebater o seu viés aqui desse lado com uma costurinha bem bonita, toda ao redor. Ficando, olha, desse jeitinho desse lado e desse jeitinho desse lado aqui. Como é que a gente vai posicionar o estojo aqui no meio para que ele se transforme num estojo triplo? Esse aqui eu já fiz, já posicionei, então, de pressão. Como é que eu fiz? Depois que ele estava pronto, antes de fechar essa parte daqui de dentro, eu peguei e eu medi dois dedos para um lado. A partir do meio, dessa costura do meio aqui, eu marquei dois dedos, fiz o primeiro furo, o mesmo desse lado de cá. E aí, o que eu faço agora? Eu vou pegar, vou encontrar mais ou menos o meio aqui, olha, e aí eu vou posicionar o botão aqui, olha, nessa risca do meio aqui, que é o meu centro. Eu pressiono e o mesmo eu vou fazer desse lado aqui, olha. Fica uma marquinha aqui. E aí, depois que eu fizer isso, eu posiciono esse botão de pressão. Agora, a gente vai fechar para posicionar o botão aqui do meio para fechar o estojo. Aqui você vai marcar a parte do meio e ele vai ficar bem na beiradinha mesmo. Ó, bem nessa beiradinha aqui. Então, assim que ficou o estojo triplo. Olha, ele fecha aqui em cima. Olha, ele fica desse jeitinho aqui. Ou assim. Olha, ele fica do meio e ele vai ficar.